É golpe, é o que estão dizendo as pessoas que vieram aqui na esquina democrática, no centro de Porto Alegre, defender a democracia e a legalidade. Lula na Casa Civil, Moro divulgando conversas entre Lula e Dilma, a direita nas ruas na noite de quarta-feira. Tudo isso é muito atual, mas não é assim tão recente. Hoje o Canal Paralelo vai falar algumas coisinhas sobre a história do Brasil. O que a gente está vendo aqui agora é uma coisa muito parecida com outros anos aqui no Brasil e também na América Latina. A gente pega o Getúlio Vargas. Lá em 54, ele tem que disparar o tiro contra o próprio peito para poder adiar o golpe por 10 anos. E quais eram os setores que estavam se organizando naquele golpe? Era a mídia, a grande mídia representada pela tribuna de imprensa. Um partido representante das classes dominantes, representante da mídia também, liderada por Carlos Lacerda, o DN. E a gente vê então manifestações de rua muito parecida com essa, contra a corrupção. E a mídia batendo exatamente na corrupção do Getúlio Vargas. Bom, e o que a gente vê de parecido também? Essa manifestação da mídia, ela vem a partir de medidas progressistas. Por exemplo, Getúlio Vargas dando 100% de aumento para o salário mínimo foi estopindo a loucura da mídia. 100% de aumento para a classe trabalhadora, o salário mínimo. E também a questão de depender as estatais, depender o petróleo é nosso, que foi a campanha da época. E a mídia, como a gente pode ter visto também já em faixas das últimas manifestações aqui da direita, pedindo a privatização de tudo. É uma disputa de sociedade e a mídia e a direita sempre foram golfistas. Um exemplo do Carlos Lacerda, membro da tribuna de imprensa e líder da UDN, era Getúlio Vargas não deve ser candidato. Se candidato, não deve ser eleito. Se eleito, devemos derrumbá-lo. Ou seja, a mídia desde o início mostrou a sua postura golpista perante a lógica eleitoral. Getúlio Vargas, então, se suicida com uma jogada política, talvez a sua maior jogada política, então. O grande estrategista político, que era Getúlio Vargas, ele se suicida, mas não apenas dá um tiro no peito. Ele se suicida com uma carta política e é muito legal ver o conteúdo daquela carta, porque ele pontua calmamente cada um dos seus inimigos que articularam o golpe e qual era a dicotomia que estava acontecendo de projeto de país. Ele pontua, então, uma mídia que só sabia caluniar, não dava espaço de defesa, só sabia que era factoides, uma mídia que se posicionava ao lado da elite. E, então, a população sai para as ruas, então, como vida, com um tiro no peito, de outro lugar, receita, para conseguir adiar por 10 anos o golpe. Em 1961, a eleição para presidente e vice-presidente era feita de formas separadas, elegeu o presidente de uma chapa e o vice do outro. Bom, a grande mídia, a direita, consegue finalmente eleger seu candidato, com o suicídio de Getúlio Vargas, elege o Eugênio Quadros, um candidato um tanto quanto confuso, para não dizer o mira, com três meses acaba renunciando, só que, todavia, o representante, o vice, era o representante do PTB, do Partido dos Trabalhadores, na época, e o vice tinha uma postura fortemente sindical e propunha as grandes reformas que achava que o Brasil precisava, na época, propunha, propriamente, privilégios. Já lutava na China, então, na época que renunciou o Eugênio Quadros, já lutava na China e é um grande movimento de não deixar ele assumir. Ou seja, um movimento, mais uma vez, de rasgar a Constituição. Então, é estourada aqui no Rio Grande do Sul a campanha da legalidade, pelo Leonel Grisola, querendo que se assumisse o Jango com os plenos poderes. E teve uma movimentação militar também envolvida, né? Se não fosse, talvez, o terceiro exército aqui no Rio Grande do Sul ter dado apoio para a campanha da legalidade contra o resto do exército, claramente apoiando que o Jango não assumisse, que se chamasse para as eleições. Vai ter, então, uma grande marcha, que é mais conhecida, que é na central do Brasil, que Jango vai propor grandes reformas, então, para a esquerda, aprofundar um pouquinho, e vai, então, aprofundar um pouquinho mais o seu time da reforma agrária, que é na central do Brasil, propor que isso fosse aprofundado. E a direita, então, inflada pela mídia, ela vai responder com uma grande marcha em São Paulo, com um nome muito difícil de se botar crítica, né? Para a classe média da época, que era a marcha da família com Deus pela liberdade. Claro, o principal medo real era o medo da perda dos privilégios, e é muito parecida, ela vai onde as pessoas vão conseguir ser incendiadas aqui nesse 64. Também as pessoas saem para a rua de verde e amarelo, com a questão da bandeira do Brasil, uma coisa muito difícil de se bater, vai bater contra o país, nós estamos pelo Brasil. Saem também com o discurso da corrupção, seletivo, por mais que eles falam que somos contra a corrupção, eles saem exatamente com o 64 contra um partido só, contra um governo. Eles saem com a mesma estratégia também, que é de tu, digamos, destruir os grandes líderes progressistas, né? Visualmente, lá, 64 com o Jango, lá, destruindo a imagem do Jango, nas faixas, e aqui também com o Lula, e também saem um discurso contra a partida dos políticos. Só que o discurso contra a partida dos políticos, e esse discurso de ódio que se tem nas ruas, é um discurso muito preocupante, que é um discurso que normalmente leva a golpes, leva, talvez, a ditaduras. E a gente tem que ver, então, que o perfil dentro dessas massas é um perfil que é criado, é criado pela grande mídia. O judiciário, certamente, ali o exemplo do Moro é dominado pela grande direita, as grandes casas sociais altas que entraram no judiciário, a lógica do judiciário, muitas vezes, é a politicação, o presidente, né? Que todo debate tem que se fazer, talvez tem que ser um cargo eletivo, esses poderes de juiz também, mas o judiciário, certamente, tão extremamente parcial, o Moro está sendo, a questão de divulgar os vídeos, de divulgar telefones, a questão de julgar apenas o lado da história, a gente tem vários casos que são aterrorizantes. Imagina se achassem no avião do Lula uns 50 quilos de cocaína, que seria. Mas imagina que seria isso. Imagina se o Lula tivesse que ter roubado o merenda da escola das crianças, já do dia. Agora, o grande desafio da esquerda é que a gente vai se importar para não tomar esse golpe. E eu acho que o que a gente vai se importar é acerrando, é avançando em cima dos privilégios. A gente tem que radicalizar no sentido literal da palavra, e na raiz dos problemas. Isso aí que transforma a história, isso aí que a gente pode, talvez, derrubar. A gente pode, talvez, derrubar.